Galera, olha a deselegância que os caras vão fazer. Ó, aqui vem com o tempo. Pra andar, você tá pisando no acelerador já. Vamos aqui nesse botão. Calma, vamos ver. Mas não tá indo, tá ligado? Ô louco tio! Falou galera! Fala, não tá ligado? Fala, né, calma? Fala. Fala aí... Fala, fala... Fala! Vem, Caze! Fala aí! Fala, né? Fala... Sai casa, sai casa, sai casa. Galera, galera, olha o drift, olha o drift, olha o drift, olha o drift. O louco, mano, deu ruim. O meu quebrou. Me espera, clã. O que é isso? Que feiura. Nego faz feiura. O caso, caso, a mulher tava tirando foto da gente. Vou bater no C, mano. Mano, eu tô quebrando o meu, mano. Tchê, tchê, tchê. Tchê, 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 tchê. Ô Pedro, quanto tempo a gente tem disso? A gente tem meia hora disso? É seis? Bom, pessoal, depois daquele vergonha que a gente passou no meio do shopping... Cala, tubo. Mano, você quer que eu faça os dois se eu quiser? Senta. Vai, Lennon, cuida do seu namorado. Tchê, tchê. Bom, a gente vai ver um filme agora que eu tô com medo. O que que você tá vendo aqui voltando? A Entidade 2. Abre a boca, abre a boca. Vai começar. Vai. Ai, deixa eu ir voltando, tá com medo. Começou, tchau. Bom, pessoal, já chegamos aqui no hotel. Vimos o filmezinho. Eu dormi no filme. O Poker também dormiu. É normal dormir no filme? Olha que menino bonito, cara. Oi, gente. Eu sou gostoso. Agora os dois já estão esperando dar carga no celular pra tomar banho. Que eu vou ouvir música, né? Óbvio. É. 2% de bateria. Dá aquela cagada. Também. Então, a gente vai esperar aqui agora pra onde a gente vai sair pra comer. Eu tô morto, velho. Nossa, também. Dá pra tirar um ronco antes de ir. Dá mesmo. Então, depois a gente volta, galera. Tchau. 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 Tchau.